Nós acabamos de receber agora uma informação triste de perda, uma informação triste de morte que acabou de acontecer nesta última terça-feira. Infelizmente, nós recebemos esta informação de notícia de morte, de perda, que deixou a todos entristecidos e abalados. Esta informação foi confirmada, pessoal, pela Rede Globo de televisão agora há pouco, poucos minutos atrás. E eu já trago com detalhes estas informações. Temos notícias também que acabam envolvendo diretamente a nossa querida comunicadora e apresentadora de sucesso, Eliana. Esta informação ganha destaque, esta informação já vem ganhando os principais sites de informação. E eu já trago os detalhes desta notícia. Também, pessoal, uma notícia envolvendo diretamente Maju Coutinho, comunicadora apresentadora de sucesso. Eu já trago os detalhes, pessoal, desta informação que também já vem ganhando destaque nos principais sites de informação. Mas antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Uma notícia ganha destaque agora, nestas últimas horas, na onde envolve, na onde afeta diretamente a nossa querida Maju Coutinho. Esta informação foi anunciada, esta informação foi confirmada agora, nestas últimas horas. Isso porque, segundo informações divulgadas pelo site de notícias área VIP, parece que Maju Coutinho ficou emocionada ao descobrir, por meio da imprensa, que poderia ser substituída no Fantástico, o popular programa dominical da Rede Globo de Televisão. Segundo relatos iniciais, cogitava-se que ela seria substituída por Maria Beltrão, assim como Poliana Brita, por outro apresentador. As informações divulgadas pelo jornalista da TV Meio, Erlan Bastos, em sua coluna no site em off, sugeriam que Maju ficou sabendo da possibilidade de saída do programa através da mídia. E ficou bastante abalada, chegando às lágrimas e precisando até mesmo de um apoio por parte de seus amigos ali do programa. No entanto, a suposta decisão de afastamento de Maju do Fantástico foi mencionada por Alessandro Lobianco, do programa Tarde é Sua, onde ele citou uma pesquisa sobre a rejeição da apresentadora no programa. No entanto, pessoal, em uma nota oficial enviada ao site Área VIP, a Globo negou veementemente qualquer intenção de demissão, destacando que Maju Coutinho e também Poliana são muito bem recebidas pelo público. Abre aspas, estas informações são infundadas. Não houve em nenhum momento qualquer pesquisa que indicasse uma rejeição a Maju. Pelo contrário, a dupla formada por ela e Poliana é bastante apreciada pelo público. Não há planos de alterar a apresentação do Fantástico, comunicou a emissora em nota oficial, conforme publicado anteriormente pelo site de notícias Área VIP, que trouxe essa informação. Bom, pessoal, muitas pessoas, depois que Maju Coutinho acabou ficando bastante abalada, segundo as informações que acabaram surgindo, muitas pessoas acabaram questionando o porquê a Globo trocaria a Maju, já que ela faz uma dupla com Poliana e a Brita e vem conquistando, sim, o coração dos fãs, pelo menos das famosas. Os fãs gostam muito do trabalho delas. Mas e você? O que você pensa sobre essa situação? O que você pensa desta nota enviada para o site Área VIP pela Rede Globo de Televisão? O que você pensa sobre tudo isso? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Agora recebemos uma informação, recebemos uma notícia que já vem ganhando destaque nestas últimas horas, na onde o pessoal envolve a nossa querida comunicadora e apresentadora de sucesso, Eliana. Antes, eu apenas pergunto a você se você gosta de Eliana, se você acompanha o trabalho da famosa comunicadora, sim ou não. Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. E deixa também aqui abaixo, pessoal, uma nota de 0 a 10 a Eliana, esta grande comunicadora. Pois bem, pessoal, segundo informações divulgadas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, Na tarde de segunda-feira, o jornalista Alessandro Lobianco trouxe em primeira mão mais detalhes sobre a chegada da apresentadora Eliana à Globo. Segundo o colunista do programa Tarde é Sua, a emissora dos Marinhos planeja colocar a loira em um período de descanso, conhecido como geladeira por alguns meses. Lobianco também revelou a data em que a Globo pretende encaixá-la na programação, e que a intenção é que o programa comandado por ela não seja gravado por temporadas, como era feito no SBT. Conforme divulgado por Lobianco, a Globo planeja conceder a Eliana um período de férias de aproximadamente seis meses após a sua saída do SBT, para que ela possa descansar. Outro objetivo da emissora é desassociar a imagem da apresentadora da emissora de Silvio Santos na mente do público da TV aberta. Apesar de ser colocada na geladeira, fontes do colunista afirmam que a Globo planeja que Eliana conceda muitas entrevistas aos programas da casa. Lobianco também mencionou o motivo pelo qual a emissora ainda não anunciou oficialmente a contratação de Eliana. Segundo o jornalista, a Globo está agindo com ética, e só fará o anúncio quando o contrato dela com o SBT chegar ao fim. O plano da Globo é que Eliana apresente um programa nas tardes de domingo, seguindo a linha de Luciano Huck atualmente, o Domingão, e é dividido em dois horários, antes e depois do futebol. No entanto, segundo o Lobianco, essa divisão é uma estratégia para preparar o terreno para Eliana. O objetivo é que o público assista ao programa da loira, que será ao vivo, e em seguida permaneça para a atração comandada pelo marido de Angélica. O canal deseja que o novo programa da apresentadora não seja gravado por temporadas, mas sim seja uma produção constante. Bom pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação? Qual é a sua opinião em relação a Eliana? Deixe aqui abaixo nos comentários, e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Recebemos agora, neste exato momento, uma informação triste, uma informação de morte, de perda, que acabou deixando a todos estarrecidos e abalados após essa triste informação. Veio a falecer, veio a morrer nesta última terça-feira, dia 7, ele que era bastante respeitado, que era bastante querido. Infelizmente, pessoal, segundo as informações apuradas pelo site de notícias G1, veio a falecer nesta terça-feira, dia 7, o querido narrador e também cronista esportivo, de grande renome e de sucesso, aos 77 anos, o nosso querido Arivaldo Maia. Infelizmente, após se sentir mal, ele acabou não resistindo e veio a perder a sua vida.